E agora sofreu a falta e tem cartão ali, olha lá. É pro Ronaldo. É, o Léo já tem, hein? O Ronaldo também. Pro Léo, já tem cartão, vai ser expulso. Vai ser expulso, tá certo. Então, Jota, o detalhe curioso é o seguinte. Assim que o Neymar pegou a bola, o Tata, auxiliar do Muricy, gritou, vai pra cima dele que ele tem cartão, Neymar. Foi exatamente o que o Neymar fez. O Miller, aí eu conheci uma época como Lambretta. Olha a expulsão aí do Léo, Lambretta. É isso mesmo, não? Tinha tantos nomes pra isso. É, outro dia o Rivelino me disse que é Lambretta mesmo, né? É, pois é. Que foi uma jogadaça, né? Foi uma Lambretta objetiva, né? E o jogador do Cruzeiro, o Léo, você pode ver que ele nem vai na bola. Ele coloca o braço esquerdo no Neymar, tem que dar cartão vermelho direto. O Santos tinha um ponto a direito antigamente. Caneco. E era Caneco com o K. O Caneco fazia essa jogada sempre. E assim ficou sempre. Obrigado.